Andam pra elas! Então já deixa o like, comenta aí, compartilha pra nós aí, hoje vou sair de, ou vai ser menino gato ou vai ser lagartixo, vocês vão acompanhar lá, vou decidir lá qual que eu vou usar, fechou? Tamo junto, pegar a estrada aqui agora, vamos lá pra carreta lá, é nóis! Alguns minutos depois... Salve rapaziada, vambora! Me dá pra ele, tá? Quero te pensar por segunda a sexta, pra no final de semana, eu te dar perdidos contatinhos já, mas fui enviado aqui, e nunca tá contente com o que tem na mão, mas quando eu te vi pra fim, levo o meu pedaço que eu faço! é só me troca chegando na carretinha aí ver nós saindo ela também é tinha parado aí ó daqui a pouquinho nós vamos sair aí quando estiver saindo eu volto vocês aí ajeitando as coisas que vai nós sair a carretinha aí o bichinho tá ali o bichinho tá ali o bichinho na gatilha no gato e o casneto partiu o Um outro dia, fica sem você, minha figurinha Fico perto ao longo da minha vida, vai na loteria Fica visionário e perder tudo no outro dia Eu tenho que ser a vida só consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedidos contra a Timichão Mas o idiota... Rapaziada, tamo arrumado aí, ó Charlinho vai de Kiko do Torres Menor aí do Canedo Pierre lá de Menino Gato Falou os Pierre lá, ó Eu vou te lagartixa aí, fechou? É uma coxa É nóis É nóis É nóis Volta aí, tamo junto Alguns minutos depois Onde você junte aí? É nóis Eu sou um dia, fica sem você, minha figurinha Fico a patroa, muda na vida, é a loteria Fica visionária e perder todos os outros dias Ele é a minha nossa ilha Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser beijar Pra ver que os contatos te me chamam Mas o idiota aqui Nunca te acontece com você na mão Mas quando eu te vi partir Eu me levou um pedaço pro meu coração Fica sem você Alguns minutos depois Eu me levou um pedaço pro meu coração Que eu te vi partir Eu me levou um pedaço pro meu coração Eu me levou um pedaço pro meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos conversar com o que elas começam Vai 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 conversar com o que elas começam Salve rapaziada Mais um dia finalizado Graças a Deus Carretinha Espero que todos tenham gostado do vlog Deixa o like, compartilha Inscreva-se no canal E fique ligado Vai sair mais vlog no canal Fechou? Tamo junto Armano Charles Canalzinho dele Descrição aí Vocês passam lá Carretinha tá aí Tamo junto E até o próximo vlog É nóis É nóis Tchau